Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rádio. Já é o outro dia, eu tô aqui porque, mano, hoje é segunda-feira, deu problema no meu sobrado e o cara vai vir em vez de tarde. Esperamos que eu não sei ver o que eu tô pensando, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e, mano, ativa as notificações, comenta o que você tá achando, se tá com medo, mano, se você tá indo ver essa saga da casa do rapão ou não. Mas, enfim, dá pra ver aqui, mano, aqui dá pra ver, velho, ó, deixa eu ver se eu ligo a luz aqui, ó. Tá vendo essa mancha aqui, mano? Impossível, eu acho que não ver, né? Essa tá fucking mancha. Então, talvez seja uma infiltração na parede do rapão, ó, que delícia, né? Que delícia. E a gente vai ver o que é. Os caras vão vir aqui de tarde, porque não tava assim, né, mano? Se eu fechar aqui, até aparece mais, ó, 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 até dá uma aparecida a mais. Enfim, era isso, não esquece, segue o rapão no Instagram, vai aparecer aqui basicamente, Agora eu clico lá, porque eu tenho que buscar comida pra mozão. Sim, ainda estou vendo Ellen Zuckers of Brazil, Ness Streamer. Então, eu lixo, vai lá, tá, gente? Tô fazendo um teste, o microfonezinho tá escondido aqui. Ah, eu tenho que enxergar minha chaga, né? Cadezinha? Senão eu não saio, né, mano? Não entro, tá visita, ó, é o pain, você se sentir a dor. Desligar aqui a cafeteira. Sabe que ela tá um tomão, tá muito frio, mano. Tá muito frio. E era isso, né, gente? Então, beijinho, beijinho, é com o rapão, tá aí. E vamos descer com o rapão, né, mano? Eu vou tentar gravar um pouco por carinho pra vocês. Então vai escalar, cortado, editor que adora, editor, bota aí, transmissão federais. Tá, 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 não. É uma brincadeira, agora, mano. Nossa, tem uma escadinha. Partiu, né, mano? O sofazão no rapão ainda não chegou. Ainda não temos a coisa. Deixa a bola, né, mano? Tem que pegar comida pra tudo. Claridade, né, mano? É, gente, fui pegar comida, mas não tinha ainda. Já era pra ter, né? Mas eu tô... Tendo que ir no mercado, comprar um bife, correndo, e... E vamos lá. Ó, tô na rua, correndo pro negócio. Fieras isso, gente. Bom, não quero ser assaltado nem nada, então, valeu. Comprei os negócios aqui já. E tô indo correndo, porque a dúvida sai 11h30, agora é tipo 10h57. Vamos lá, na correria, valeu. Pessoal, não sei como é que ficou as gravações. Já passou um tempo. Cheguei, fiz bife. Ficou uma bosta, porque fazer na hora não pega tempero. Aqui na casa da minha sogra, né, agora eu vou... Pra minha... É só tomar refri que eu vou ficar rotando. Mas eu vou pra minha de volta, e a gente já volta, e... Enfim, você já sabe. Voltamos aqui, galerinha, e simplesmente é 5h da tarde, ó. 5h20 da tarde do dia, ó, pra vocês verem aqui, ó, bonitamente. Segunda-feira, 26 de agosto de 2024. Eu mostrei aquela parte do vídeo de manhã. E ainda o cara não veio ver isso aqui, mano, essa infiltração. Mas, cara, pra um vídeo dá pra ver bem, ó, a parede ali, como se tivesse molhado. Ligar a luz aqui, ó, dá pra ver melhor ainda, meu Deus do céu. Na câmera dá pra ver melhor do que pessoalmente, hein. Mas tá, essa tá bosta aqui, mano. Enfim, mas... Falar de coisa boa também, né, o cara ainda não veio, 5h e pouca, tô esperando. Mandei mensagem, inclusive, né, deixei ele aberto, ó, pra ver lá na frente. Se o cara chegar, a gente vê. Mas eu acho... Já falou, ah, talvez seja do registro onde tá batendo, tá ligado, ó. Ó, pega o registro e pega a mancha. É praticamente no mesmo local. Então, talvez seja alguma coisa com registro, né. Igual teremos que quebrar a parede. E, saga da... Pesadelo na obra, né, gente. E tô aqui, né, mano, cuidando. Os caras se vier, vou vir por ali e tal. E é nóis, mano. Então, vamos lá. Os stories cortou, porque eu fui responder. Eu cliquei sem querer no Instagram. Enfim. Mas, o que que eu ia dizer, gente? Como eu falei pra vocês, estou nessa saga agora. Infiltração entre o meu estúdio, ó. E o banheiro que fica do lado. Só delícia. Só coisa gostosa. Mas, enfim. A fonta tá trabalhando aí. Tô esperando o cara até agora. Trabalhei de casa. Eu não gosto de trabalhar de casa, gente. Eu gosto e não gosto, tá ligado? Mas, enfim. Coisa boa, gente. O entregador ali, né. Da Varão. Ele falou. Cara, tô indo fazer uma entrega aí. E eu falei. Cara, entrega já aqui, nada. Eu dei o endereço, né. E o cara foi ali. Porque o endereço que eles têm é da Vora Duda. E daí é tipo três ou quatro ruas daqui. Daí o cara veio entregar direto pra mim, né. Que eu tava em casa e a Vora Duda, eu não sei. Então, aproveitando, né. Descontração, coisa gostosa. Varão, erva mate e chás, mano. Obrigado de coração. Sempre enviando coisa boa pro Rafão. Eu não sei nem como é que vai ser o nome desse vídeo. Mas aí, recebemos ervas mates, tererê, chás, maçã seca. Isso aqui eu vou até fazer outro vídeo. Vou deixar esse vídeo específico pra esta bosta aqui, ó. Essa mancha na parede, tá ligado? Mas, enfim. Cara, espero que não seja nada, né. Até porque o Rafão não quer se incomodar com a obra. Mas eu acho que a vida tá falando, Rafa. Tua vida tá muito calma. Não tá se incomodando tanto pra casa. Já resolveu um monte de problema. A gente vai te dar uma infiltração na parede. E é isso que o Rafão tá lutando, mano. Inclusive, peraí que eu ouvi um barulho. Será que é aqui? Chegou o cara, então já volto. É, pessoal. O que o Rafão não queria acontecer. Eu já vou mudar o título desse vídeo aqui, desse vlog, pra Pesadelo na obra, mano. Pesadelo na casa, na Pesadelo na Mansão Nunes. Sei lá, mano. Inclusive, editor, já pega aí, ó. Pesadelo na Mansão Nunes. Faz um negócio tipo de terror, assim, eu fazendo assim, uma obra, caindo aos pedaços, sei lá. Não sei. Te vira, editor. Mas eu tô falando em tom de brincadeira, mas é a pior coisa que alguém poderia querer na sua casa nova. Uma infiltração. Por quê, mano? Eu vou explicar o que que aconteceu e o que que o consultor vai vir aqui amanhã. Sete e meia da manhã o Rafão vai ter que estar aqui. Bom, vamos aos fatos, tá, gente? Acabou as coisas boas, mano. Vamos lá. Essa mancha aqui é uma infiltração. Ou seja, se não arrumar, essa paella vai ficar uma merda e vai cair, vai fazer um buraco. Porque tá correndo água dentro dela. Pode ser em pequenas quantidades, mas ocasiona essa mancha d'água. Que pode cagar tudo depois, né? Beleza. Agora a gente vem pra cá, pro banheiro, que eu vou explicar o que o carinha falou, beleza? Estamos aqui no meu banheiro lindo, recém posto tudo, ó. Delícia, mas vai ficar tudo uma sujeira. Por quê? Vou entrar no box aqui também molhado. Vamos lá. Não sei se vai pegar aqui pra vocês, até com o cabelo aqui, ó. Esse azulejo tá mais escuro que o do lado, ó. Dá pra ver? Não sei se dá pra ver, ó. Tá bem escuro. Deixa eu tirar aqui. Ó, esses dois estão bem mais escuros, ó. Esse daqui e esse, ó. Tá vendo? Branco, escuro. Ó, branco, escuro. Pô, dá pra ver muito, né? Ou seja, esses dois registros, tem algum que deve estar com algum problema? Ele vai tirar essas duas... Vai tirar não. Literalmente ele vai quebrar essa daqui e essa daqui, beleza? Por quê? Porque deve estar correndo água desses registros que tu liga o chuveiro, tá? Então, amanhã vai ter esse quebra-quebra aqui. Uma bosta. Mas vai ocorrer no banheiro novo do Rafa. E aí eu te pergunto, meu amigo. É... Acabar com o cara, mano. Acabar é o pesadelo, não. Gente, o pior pesadelo de alguém é ter isso na sua casa. Falar em filtração, a pessoa já chega a tremer. Mas acontece, porque não tem como saber enquanto não tiver água e enquanto não estiver usando, né? Então a gente tá usando e tá dando esse problema. Lindo e maravilhoso, gostoso. Eu vou até levar isso aqui lá pra baixo. E é isso aí, mano. Ai, ai, eu não queria acabar esse vídeo assim. Eu queria que fosse só uma coisinha, uma mansa. Mancinha na parede, só pintar. E vamos lá, né? Botar isso aqui. Estender. Vou estender esse negócio aqui. E vou acabar o vídeo já já. Lá em cima, então, pera aí. Bom, pessoas. Então, acho que era isso, né, mano? Temos uma infiltração no meu banheiro. E vamos ver se amanhã eu resolvo. E vai ser outro vídeo. E eu vou mostrar pra vocês. Eles quebrando e fazendo tudo. Ai, mas é isso aí, gente. Espero que vocês estejam gostando de ver aqui o incrível mundo de Rafa. Enfim, né? A gente tenta fazer o melhor possível pra entreter vocês mesmo. o entretenimento sendo a minha desgraça, né? Então, amanhã os caras vão vir arrumar. Sete e meia da manhã eu já vou estar aqui. E vocês vão ver no próximo episódio. Não esquece, deixa o like. Se inscreve no canal. Obviamente, me segue aqui no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ. E mais uma coisa, gente. Não esquece. Segue o Rafão aqui. Ativa a notificação, porque é importante. E se quer ajudar alguma coisa aqui, presente em casa nova, faz um valeu demais. Super chatzinho aí. em todos os vídeos que você pode fazer. Então, muito obrigado. Valeu. Falou. E fui.